Olá, vencedores, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na vida de todos nesta noite. Hoje a nossa mensagem de reflexão é respeito, é bom e todos merecem. Bem, nós temos observado ao longo desses 365 dias, eu tenho observado, eu procuro não fazer isso, ofender as pessoas em lugar nenhum e em hipótese alguma, nós temos que manter o respeito, a decência e o pudor, principalmente para as pessoas, tá, respeitando o credo religioso, cor, raça, o que for, não podemos destratar, nem tampouco desrespeitar as pessoas, porque todo mundo merece o respeito. Eu mereço, tu mereces, ele merece, nós merecemos, vós mereceis, eles merecem, conjugando o verbo merecer. E ao longo desses 365 dias do ano, uma coisa me chamou muita atenção e eu tenho observado de perto isso. Gente, palavras ofensivas ao colega, não podemos falar. Palavras ofensivas, no comentário dos vídeos dos amigos, não podemos fazer isso, no comentário dos vídeos, no chat, onde você está entrando, não podemos fazer isso. Respeitar as pessoas, pois o respeito é muito bom. Há um ditado que diz que o meu respeito começa onde termina o seu, e isso é uma verdade. Vamos respeitar os colegas, se você entrou numa live de um amigo, observe o tema da live e comente só a respeito do tema da live. Observe o tema da live, lá tem live de tudo quanto é tema. Observe o tema, quando você entrar, o vídeo do amigo do seu comentário, tomem cuidado. Vamos respeitar o direito das pessoas. Isso eu tenho observado, tá? Durante os 365 dias. O mês de dezembro não terminou, hoje é dia 21, acompanhei 10 dias, mas para mim praticamente está terminando, então nós temos que tomar cuidado com palavras ofensivas no chat, porque isso é desagradável. Isso é desagradável para o condutor da live, quando gera discussão, isso é desagradável para quem está entrando pela primeira vez que já pega um clima de discussão. Isso não é legal. Isso não é legal. Muitas coisas estão dentro das diretrizes. Eu leio de vez em quando as diretrizes, então eu sempre lembro que é muito grande, é amassante, vale a pena ler. Isso é muito bom. O respeito. O respeito é bom. Manter a decência, o pudor e o respeito. Entrou numa live, não ofenda o condutor da live e não ofenda quem está entrando com palavras que são ofensivas. Manter o cuidado, porque aquilo que sai da nossa boca, a Bíblia diz que aquilo que sai da boca é o que contamina o homem. Diz a Bíblia. O que sai da boca é o que contamina o homem. Todo mundo tem o direito de opinar e falar o que quiser, mas o respeito, o respeito ao próximo, isso é muito importante. E eu tenho observado ao longo dos 365 dias, eu tenho observado. A gente sabe que são coisas que não vão acabar, mas nós temos que procurar melhorar a cada dia mais a nossa conduta e a nossa postura como próximo. Afinal das contas, todo mundo merece respeito. O respeito é bom. Fica a dica. Eu acho que é muito importante. Eu tenho observado isso aí, não é de hoje que eu observo, faz muito tempo. Só que tem coisas que vão chegando, que se tornam uma gota d'água, um balde. Então nós temos que tomar muito cuidado. Tá bom? Deus abençoe. Uma boa noite, paz, livramento e vitória a todos, em nome de Jesus.